Oh, 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 salve, patro doa da praia na visão E nós manda de coração, tá ligado né mano, que doido E quem não é cabelo boa, eu tô ator em SP Eu tô de Glock, tô de 9, tô de Olho e Sniper Quem desacreditou agora parou pra ver Eu tô com a 5, 5, 6 e a vontade de vencer E quem não é cabelo boa, tô ator em SP Eu tô de Glock, tô de 9, tô de Olho e Sniper Quem desacreditou agora parou pra ver Eu tô com a 5, 5, 6 e a vontade de vencer Marcha na engrenagem, jet na cidade Nas comunidade eu vou deixando o meu salve Avisa pras bebê que hoje chegou de verdade Cheio de maldade, baby, Johnny ou Alkê No giro dos artistas ela tá com celebridade É o Bruninho da praia, eu vivo numa humildade Acende o beck da minha beck, taca fogo e mais um É gente vai de Crazy Life Porque eu tô com a santa fé e Deus é o número 1 Então age o que houver, não tem caô nenhum Eu tô no jet, tô meio louco Com os parceiros, humildade de sempre Bebendo whisky, gelo de coco Gravejado de dedeira e várias correntes Casão tá no meu bolso, o cartão black tá no pente Caso mais gata tão comigo, as mais queite, as mais envolvente É o Bruninho da praia, eu entro na sua mente E comigo toca o black, o longeiro e o GP Tá na quebrada com o Magal e com o Lele J.P. Chiquinho, coloco o nasco da praia, no olê Forte abraço e sincero, leal Só o B Oh, oh, só o B E quem não é cabelo boa, eu tô ator em SP Eu tô de globo, tô de nove, tô de roll e sniper Quem desacreditou, agora parou pra ver Eu tô com a 5, 5, 6 e a vontade de vencer E quem não é cabelo boa, tô ator em SP De globo, de nove, de roll e sniper Quem desacreditou, agora parou pra ver Eu tô com a 5, 5, 6 e a vontade de vencer Quem desacreditou, agora parou pra ver Eu tô com a 5, 5, 6 e a vontade de vencer Ator pelando igual tanque, combatendo os ignorantes Portador de fura, protegido, perfurante Não tripida, seletor e mira, faça sua que eu faça minha Sou religa das relíquias, bonde das casinhas VDS é só guerrilete Goiabada lançando as garrafinhas Em cima dos tira-liga, tira-pinas Liga, tira-dente Rua da sorte que tem o fluorescente Pra chapa a gente, pra chapa a mente Rua da sorte na tira-dente Pra chapa a mente, pra chapa a gente Lá contém o verde fluorescente Se cima decolou, o Kaibeck encostou O Bruni apertou a flor, no refrão representou Que que é o encostou, fazendo som pro amor DJ Binho já soltou o tambor DJ Binho que soltou o tambor Vai rolar tiro de roli Tenta a noite, explode, não reage, não se move Se tenta a noite, explode, não reage, não se move Tenta a noite, explode, não reage, não se move Vai rolar tiro de roli Carrochefe já representou, tá com o dedo mole E quem não é cabelo boa, eu tô ator em SP, eu tô de Glock, tô de 9, tô de Rolls na IP Quem desacreditou, agora parou pra ver, eu tô com a 5, 5, 6 e a vontade de vencer E quem não é cabelo boa, eu tô ator em SP, de Glock, de 9, de Rolls na IP Quem desacreditou, agora parou pra ver, eu tô com a 5, 5, 6 e a vontade de vencer Quem desacreditou, agora parou pra ver, eu tô com a 5, 5, 6 e a vontade de vencer Passei de África Twin, ela olhou pra mim E pela cara sei que tá feio, mas antigamente não era assim Com chinelo com prego, falava eu não quero E pela cara só faltou pro estredo Andando de busão, pegando o metrozão Tô no corre louco pra mudar minha condição Eu não sou herdeiro de ninguém Tô plantando herança pra minhas filhas ter também Não preciso andar com o número um Porque no peso da balança eu posso ser só mais um Não preciso andar com o número um Porque no peso da balança eu posso ser só mais um Passei de África Twin, ela olhou pra mim E pela cara sei que tá feio, mas antigamente não era assim Passei de África Twin, ela olhou pra mim E pela cara sei que tá feio, mas antigamente não era assim E quem não é cabelo boa, eu tô ator em SP Eu tô de clock, de clock, de 9, de roll e sniper Quem se acreditou agora parou pra ver Eu tô com a 5, 5, 6 e a vontade de vencer Quem se acreditou agora parou pra ver Eu tô com a 5, 5, 6 e a vontade de vencer Quem de verdade não precisa fazer média É só headshot no bigode dos comédia Na cintura glock, maloqueiro, cê não brinca Não é convencional e sim é pente de 30 Falou pros comédia direto, presta atenção Porque toda ação é claro que tem reação Se debraixa mano, você não passa batido Vai morrer na praia, se tenta apagar meu brilho Pra esses covarde que pula na contramão Só bala de doze na cara lá pro caixão E lá de cima o pai segue protegendo Contra ajudaria me dá vários livramentos Me dá vários livramentos Me dá vários livramentos Vida longa os bandido beneficente Os maluco consciente Não, não chore mais assim Eu tô aqui Os vida louca chegou Não, não chore mais assim Eu tô aqui E os vida louca chegou E quem não é cabelo, vou Eu tô ator em SP Eu tô de glock, tô de nove, tô de roll e sniper Quem desacreditou, agora parou pra ver Eu tô com a 5, 5, 6 e a vontade de vencer E quem não é cabelo, vou Eu tô ator em SP De glock, de nove, de roll e sniper Quem desacreditou, agora parou pra ver Eu tô com a 5, 5, 6 e a vontade de vencer Quem desacreditou, agora parou pra ver Eu tô com a 5, 5, 6 e a vontade de vencer Oh, 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 salve Bato do meu da praia na visão E riva quem sabe E nós manda de coração Só podcast Só lançamento avaliado em milhões Então lança pedrada